Nem meio nessa base não, mano, baixei ela hoje, tá ligado? Não escutei todo, eu baixei na cadeia, eu vim e subi Diz agora Chegando aqui da pavela, eu vou mandando aqui O recado tá ligado, viu, tá tudo em si Representando a minha pavela boa, tá ligado No parceiro, viu, parece uma lagoa Chegando aqui, na quebrada de uma raia Pode perguntar o lajeiro, tá ligado Devagarinho, tá ligado, viu, no sapatinho E de repente as palavras começam a fluir E de repente com o bolado, baseado E tá ligado, o mango sobe pro parceiro E pica nos recalcados, pica nos recalcados Monte do LG que tá abera Tá com o rap, vem sem essa favela Menosada, tudo, manda aí pra ela Tá ligado, acompanhando a tua tatu A improvisada, no contido tapa Olhando as novinha, pirando a improvisada Na bateria eu mando Alguma buscaria do tatu Na rima tão mandando, se liga improvisada Eu vou mandar pra todos que eu vi Essa rima improvisada, tá vindo daí O lado ragedo representada Os caras da favela, só de oito na mão Bocando, vacilando, tá ligado Vou falar aqui então Raí que chegou bolado Vou falando em meu irmão Tu tá ligado Aqui não tem vacilo Se tu gostar, tá ligado Tá com o rap, tá tranquilo Meu parceiro Os moleque que estanca Já falei aqui Mando um savanho pra todas as crianças São os culturos da favela Aqui nós manda a vela No menor do corte aí Porque nos fico da riela Que nós vem aqui do Lajentão Desce lá na bomboneira Rola um futebol então Campinho de terra Batido, mas joga a vela Tá ligado Eu vou passeio Tanto pra ver a favela Onde do LG Tá aí Junto com o tatu O Mc O Matheus vai chegando O menor representando Tá ligado aí E o tatu já tá rimando O tatu chegou Aí Junto com o rai Que tá rixa Tá ligado Mano estanca Tá ligado O ele é quita Vou falar aqui Joga a bola Sem na cia Tá ligado O tatu Representou A favela Do LG Se liga Improvisada Nós já tá rimando Aqui com a mão do Tata Se liga aí A rima é sinerose Pra as novinha Que quer acertar na Glock Eu tô mandando Vem do suquebalho Vem da farinha Das casinha Também do Rola Oi Na rima Tô mandando No corte Pro tatu Tá ligado Salve aí Não é tirana Que não Lembrei De um irmão Osimigo Lá do BH Moleque viu Tata E pediu Caminho Representar Vou mandando Devagar Tá ligado Tô tranquilo Tô mandando Aqui Você tá ligado No corte De repente Tá ligado Vem na noite E as palavras Vão pro mundo Te confuso De repente Te curtir então Entrou no seu copão Ativou os seus olhão E o não Tá bom O irmão E o Rari Que tá aí Menor